Estamos de volta às 15h para as 8h e a gente segue falando do tiroteio na Praça C, que foi uma madrugada de desespero para os moradores. Dá para falar na palavra guerra, o que a gente fala mesmo, que é quadrilhas dos dois lados, a bandidagem de um lado, a bandidagem do outro, tiro pegando e fogo cruzado. Ninguém dorme, ninguém sai para trabalhar, a PM está lá agora de manhã, o 18º Batalhão, e o Guilherme Peixoto está sobrevoando e mostra como é que está a situação agora. É isso, Silvana Fachel, a Polícia Militar chegou logo cedo para reforçar a segurança. Nós vimos carros da PM nos acessos e aí também dentro da comunidade, mas a situação ainda é muito tensa. A gente vê ruas praticamente desertas, vários moradores aqui da Praça Seca contam que essa manhã não conseguiram sair para trabalhar, acordaram com disparos ainda durante a madrugada. A PM disse que foi acionada por esse tiroteio hoje cedo, por volta das 3h30 da manhã. Esse é um confronto entre bandidos que disputam o controle do território nessa região. Ouça com a gente o barulho desses tiros, foi desse jeito que os moradores acordaram hoje. Assustador, assustador. Pouco a gente também recebeu a informação de que casas da comunidade foram atingidas por disparos. A gente tem fotos para te mostrar, são fotos de uma moradora. Ela mostra para a gente o seguinte, uma janela, janela de casa perfurada por uma bala e o tiro atravessou a janela e atingiu a geladeira da casa dela. A gente tem uma segunda foto que mostra essa perfuração na geladeira. E a moradora contou, agora há pouco, a nossa produção por telefone, que a geladeira queimou por conta desse disparo. E não foi a única casa atingida por tiros essa manhã, não, viu? Agora há pouco, uma outra moradora disse que uma bala entrou pelo telhado da casa dela e gravou um vídeo para mostrar. Vamos ver. Muita bala comendo desde as três horas da madrugada. Aqui é um telhado de alumínio furado, bala perdida, voando para tudo quanto é alado. Ninguém dormiu essa madrugada, é um absurdo isso. E aí fica a sensação de que nem dentro de casa essas pessoas estão protegidas. Essa mesma moradora que mostrou o buraco de bala no telhado também mandou uma foto. Ela encontrou logo depois a cápsula dentro de casa e a gente tem essa foto para te mostrar. Essa foi a cápsula, portanto, que atravessou o telhado da moradora e foi parada dentro da casa dela em mais uma manhã de pânico, de terror, aqui na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você também se lembra que mais cedo nós sobrevoamos essa região e mostramos homens correndo em atitude suspeita numa área de mata que é praticamente o limite entre a Praça Seca, na Zona Oeste, e outras comunidades aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então até agora não há um trabalho ou um balanço desse reforço da polícia militar, não há informações sobre prisões, apreensões ou mesmo sobre feridos nesse confronto, mas aqui do alto dá para dizer que as ruas continuam desertas e os moradores ainda estão muito preocupados. Silvani Fachel. Tá bom, obrigado, Guilherme Peixoto, pelas informações que estão vendo ali, Silvani. Apesar São Paulo até antes. Obrigada, Guilherme Peixoto